Um ótimo dia! Você está realmente acreditando? A fé não é apenas crer, sem nada especial em mente. É acreditar em alguma coisa e viver por alguma coisa. A palavra de Deus dá direção, sentido e propósito. Sem a Bíblia, a fé é como uma flecha lançada ao ar que cai na terra sem lugar nenhum, sem destino certo. A Bíblia é o único livro que confere à fé um objetivo concreto. Deveríamos nos perguntar o que algumas religiões propõem para as pessoas que creem. Sem direção, elas se tornam como uma esteira mecânica religiosa, querendo pelo simples fato de crer. Apóstolo Paulo, mesmo estando a bordo de um navio naufragando, declarou Eu confio em Deus. Atos 27, versículo 25 Não havia incerteza, era um sentimento específico. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre eles ali, um grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de um salvamento. Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse Vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo, não temas. Eis que Deus, por sua graça te deu, todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vão lutar a uma ilha. Atos, capítulo 27 Sua atitude foi, digamos, um tanto diferente da que teve certo homem que estava atravessando o Atlântico. Em meio a uma tempestade, o capitão tentou tranquilizá-lo. Senhor, estamos nas mãos de Deus. Ao que o homem respondeu, a situação está tão ruim assim? Por favor, guarde esta verdade no fundo do seu coração hoje. Quando Deus lhe der uma promessa, você pode firmar-se sobre ela. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Curta este vídeo e compartilhe. Eu te desafio a compartilhar com pelo menos três pessoas. Te encontro no próximo vídeo. Tenha um ótimo dia.